Olá. Buenas noches. Deixa eu só arrumar um negócio aqui que eu esqueci. Salve, Felipe. Tranquilo? Deixa eu abrir aqui os comentários. Tudo bem com vocês, meu povo? Bora que bora para mais uma livecita, mano. Bora. Já deixaram o likezão aí? Já estragaram o dedo de vocês de tanto clicar na tela? Deixa eu abrir minha live aqui rapidão. Oh, meu Deus. Sai som. Pandora BR. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Ó, já vai arrebentando o dedo aqui, ó. Arrebenta de likezão aí e compartilha muito, fechou? Galera do Facebook. Arrebenta o dedo no like daí. E é diferente, né? Vamos colocar um herangelzinho aqui e vamos dar ali. Ah, esqueci de botar meu iPad para carregar. Espera aí. Deixa eu colocar enquanto isso. Enquanto isso, vocês vão deixando o like aí e vão compartilhando. Bora. Vou pegar o fio aqui. Pronto. Coloquei o iPad para carregar. Vai dar aquela bugada, né? Porque eu botei energia aí. E é isso. Vamos dar ali. Que isso, Angela? Obrigada pelas rosas. Roberto do céu, menino. Obrigada pelas rosas. Tamo junto. Deixa eu colocar o volume, né? No jogo. Oi, Kim. Oi, Antônio. Noronha. Noronha. Que isso, cara? Que isso, cara? Do nada. Puse. Obrigada pelas estrelinhas também. Júnior, deu uma estrelinha aí. Obrigada a todos que estão fortalecendo. Tamo junto. Oi, Fernando. Oi, Antônio. Oi, Patrícia. Jack. Hello. Bora compartilhar e deixar o likezão. Bora. Bora, que bora. Deixa eu arrumar aqui a cadeira. Acho que tem que ficar mais para cá, né? Isso aqui, ó. Tá ficando desse jeito por causa da... Deixa eu arrumar aqui. Boa noite, Samuel. Tudo bem? Acho que agora tá melhor, né? E daí dá uma seguradinha. E é isso. Vamos dar, né? Deixa eu ver. Vamos cair aqui, ó. Oi, Anderson. Boa noite. Oi, Rafael. Obrigada a todos que estão passando aí para fortalecer. Você é a menina mais linda que eu já vi. Olha o negócio que grudou aqui no meu iPad. Mano, o iPad, ele tem imã aqui, eu acho. Gruda um monte de coisa, véi. Deixa eu tirar isso aqui. Oi, Carol. E aí? Tranquila? Aí, ó. Quem tá chegando, rebenta o dedo na tela assim, ó. Tá, 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 tá. Clica várias vezes para deixar os likezões aí. E compartilha bastante a live também. E aí, Mikael? Oi, Diego. E aí, Diego? Vamos dar uma focada aqui na play para trazer umas play boas aí. para vocês, né? E aí, como que tá falando? E aí, cima aqui de onde? A gente quer ficar abençada. Aí, na velha. Tô sobrando. Tô sobrando. E aí, eu errei a galera no cara de baixo. E aí, eu errei a galera no cara de baixo. Vou tentar pegar essas granadas Tô invisível, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Quem é seu nome, Flanjador? Quem renovou? Quem renovou? Diego? Foi tu, Diego, boa, Diego Obrigado por ter renovado, Flanjador Ai, mano, tô errando tudo Vou subir e matar logo esse cara Ah, nem foda-me, que esse cara fez isso Mano, você merecia ser finalizado de soco, mano Só que como eu tô com pressa, eu não vou fazer isso, não Como é que pode, velho? O cara faz o... Olha a engenharia que o cara fez ali, pra não subir Meu pai Ele deu um susto, mano Oh, eu jogo PUBG, eu fico... Porque eu aqui fui no terror, mano Eu levo altos sustos aqui jogando, velho Que rato, o cara é um rato, muito rato Pandas Ejits, muito obrigado pelos pandas Tamo junto Era pra ter falado isso Vamos tomar uma cerveja ali no bar do Talas Não, tu é Pelo jeito é daqui da minha cidade Pode ter falado isso aí Salve a squad Sim E aí, Luiz Aoba Oi, Victoria Tadeu Rony Claudio Volney Põe não mal se esconder dentro do GahK pra te assistir Oxi Por quê? Amanhece Vê de barca Vê de barca Vê de barca Vê de barca Eita, como tá duro E agora, onde é que ele tá? Mano, como é que eu posso errar todas as coisas que eu faço? Sendo que eu tá com... O tiro que eu dei no cara não acertou nenhum Olha que incrível Olha que incrível Nossa, muito incrível isso Eu adorei Adorei, cara Tô feliz Oi, Lua Tudo bem? Oi, Matheus Aquela trem de biquíni O que que tem? E aí, Bruna? Bruna Olha o barulho do motor Tudo bom? Galera, que foi chegando aí, ó Likezões, likezões Aqui, ó Vários dedinhos na tela E deixa bastante like aí Pra fortalecer Pra fortalecer Na hora do salve, o live travou Putz Salve, Matheus Tudo bom com ti? Oi, Bras Dias Oi, Bras Dias Boa noite Richardson tá ali também E é isso Vamos dar ali Sabe uma coisa que eu percebi? Quando eu tentei matar aquele cara ali Eu botei meu dedo Pra tentar acompanhar o cara, né? Que ele está se movimentando pra lá e pra cá Geralmente quando eu atiro desse jeito Eu sempre morro Então eu vou tentar controlar mais com o giro Triste Meio L Club Equipmento Sabade Luz Somos Eres Montara Luz Tentar focar para pegar um gancho, né? Vamos ver se eu estou com sorte hoje. Porque para fazer o gancho, a gente tem que ter sorte, né? Coisa que eu não estou tendo nos últimos dias aí. Vamos tacar um pouco de misição fora. Vamos ver. Ok. Os caras não tem, né? Não. Vou tomar um desse aqui porque daqui a pouco vai que brota a cara aqui. Salve, Isaac. Se puder não flodar aí no chat, eu agradeço, cara. Para não ter que te banir, né? Puts, grila, hoje é meu dia de sorte, cara. Não vou comemorar muito, né? Porque geralmente quando a gente comemora muito, não dá muito bom, né? Nossa. Muito bom, muito bom. Vamos dar para não tomar, tropinha. Vamos ver. Vamos tentar fazer... Aqui, ó. Pegar isso aqui. Fazer combinação com esse. Tentar um paint live estendido. Boa! É isso, pô. Agora vamos pegar esse aqui. Vamos juntar com esse. Vai vir de novo. Nossa, hoje é meu dia de sorte. Melhorou. Por que isso? Boa noite, esse jogo tem muito bot nas partidas? Depende da tua... Como é que fala? Da tua patente, cara. Se tu for patente muito baixa, sim, vai ter bastante bot. Principalmente em começo de temporada. E vai ser bot adoidado. Mas depois que tu vai subindo de patente, vai aparecendo os players, né? Que daí fica gostosinho para jogar. Fica gostosinho no azeite. Vamos tentar juntar esse com esse. Pegue um paint. Putz, as grilas. Esse até quebrou ali. Põe metade tão bem que tá no negócio dos piores. X3, irmão. Eu preciso de uma maga. Opa. Vou pegar essa mira 2X. Vamos tentar com ver a tela. Nossa! Minha nossa, nossa, nossa! Pode vir mais água primordial. Pode vir mais. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos tentar isso aqui? Não, isso aqui não. Acho que eu vou comprar uma. É mais fácil, né? Bem mais fácil e bem mais rápido. Pronto. Comprar uma 6 também. 6X. Aqui, opa. GG. Comprar um desse aqui também. Comprar, velho. Bom. Aí, ó. E a gente pega isso aqui, a gente junta com isso aqui mesmo. Daí dá um treco disso aí, ó. Tá tudo bem, vamo embora. Vamo dá-lhe, vamo dá-lhe. Isso aqui, vamo... Vamo pra lá. Pera aí. Reduzir, né? Vamo pra lá, porque geralmente tem carro nessa direção. Ali, ó. Tiene um carro para nosotros, mano. Então, só vamo dá-lhe. Galera, likezão aí na tela, bora. Clica várias vezes aí. Compartilha também. Já pensou em abrir uma locadora de videogame? Eu? Videolocadora... Não existe, mas... Isso é coisa do passado. Meus pais tinham. Meus pais tinham house e videolocadora. Por isso que eu nasci, tipo, né? Gosto de jogos. Porque desde muito pequena, eu sempre fui incentivada a jogar. Ah, não, vai... Aí. Por isso que eu... Deixa eu... Tomar um sbiricoleito aqui. Deixa eu ver se tá vindo... Colocar um pouco mais pro alto. Pra não pegar vento no mic. Obrigada pela rosa, Junior. DJ Davi também mandou uma rosa aí. Tamo junto. Rory, obrigada pela rosa. Vou ver um treco aqui. Ah, tá funcionando. Tô vindo pro baixo. Ela tá mirando pra cá, não tá? Vou pegar lá de trászão pra não tomar costa, né, galera? Porque morrer costa é muito triste. Vamos analisando... Aí, ó. Já tem cara ali. Vai lá. Vai lá. Vai lá. E aí É o que demonstra. Tá funcionando. E aí Tá funcionando. Vá. 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 Não, 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 não. 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 Não vou ficar em cima porque eu vou tomar lá do morro. Vou me esconder aqui rapidão e vou me curar. Galera, arrebentei o dedo no like, bora compartilhar. Eu jogo num iPad pra 2020. Tiago, obrigada pelas estrelinhas. Oi, biriba, tudo bem? Fortalece aí, pouco. Esse cabelo fica vindo na minha cara. Deixa eu tentar arrumar ele. Assim, ó. Vou botar essa parte lá pra trás. Assim. Nem vai ficar parecendo uma vaca rambando o cabelo. Tudo bem. Ela não vai me incomodar. Já viu? Já tem cara lá em cima já. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que mais? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O... O que é? 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 O que é?